Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero mostrar para vocês o Botox da Forever Lease que eu passei, que eu usei que eu ganhei de presente da minha irmã esse pote aqui e estou apaixonada, gostei muito é um cheirinho muito gostoso e ele tem um ácido, não contém formol e ele é ótimo vou ler para vocês máscara, Botox, cenoura, redução de volume frizz, deixando as madeixas alisadas rico em beta caroteno ação antioxidante retardo o envelhecimento dos fios só ele é ótimo recomendo estou amando meu cabelo com este Botox e recomendo para vocês usarem sem medo ele é muito potente deixa um brilho incrível no cabelo como vocês podem ver recomendo meninas e deixem nos comentários aí no vídeo se deu certo, se vocês gostaram tá bom então vamos lá então que eu vou mostrar para vocês o passo a passo eu usando esse Botox aqui primeiro eu vou lavar meus cabelos secar um pouco aí depois eu vou mostrando para vocês assiste o vídeo até o fim tá bom meninas e meninos um abraço a todos se você estiver gostando do vídeo deixe seu like seu joinha quem não é inscrito se inscreva no meu canal no no tem A CIDADE NO BRASIL Gente, hoje eu vou usar o Botox da Forever Liss, máscara, Botox, cenoura, redução de volume e frizz, deixando as madeixas alisado, rico em beta-caroteno, ação antioxidante, retardo e envelhecimento dos fios, todos os tipos de cabelo. Com o auxílio dessa clézinha aqui, de plástico, eu já pego aqui diretamente do pote, ó. Já vou passando diretamente. Já lavei meus cabelos com shampoo, da sua preferência, anti-resíduos. Sequei um pouco, tirei o excesso. Agora, com o auxílio de um pente, que aí passando o Botox agora, daqui uns três meses já pode passar novamente. Quem quiser. Só que eu vou passar agora e depois vou usar só hidratação. Só meus cremes de hidratação, que eu tenho ali da Scala, pra manter ele liso sem precisar passar mais Botox. Eu já fiz isso uma vez e fiquei por mais ou menos um ano. Passei o Botox, depois continuei passando a máscara da Scala e da Forever Liss e conseguindo manter o cabelo. Até hoje, mais ou menos liso, só ficou um pouco ondulado. Não ficou lisinho, lisinho, igual quando passa o Botox. Mas, tô gostando muito, tô amando meu cabelo assim. Menos volume e sem os cachos. Ó, vai ficar super liso. Agora, no cabelo mais ou menos ondulado, é 30 minutos. Um cabelo super ondulado, é 40 minutos. Eu vou deixar no meu por 50 minutinhos. Pronto, só pentear bastante, passar o pente. Fino. E, depois disso, enxaguar 50%, passar o secador e finalizar com a chapinha. Cabelo mais liso, fica super mais prático no dia a dia, eu acho. E esse Botox aqui da Forever Liss é ótimo. Tinha muito volume. Do cabelo. Então, é isso. Reteado. Sem ir no salão. Ó. Prontinho. 30 minutos em cabelos levemente ondulados. 40 minutos em cabelos mais resistentes. Após o tempo da pausa, enxago levemente os cabelos, removendo 50% do produto. Cabelos coloridos ou loiros, remover 70%. Ok, gente? Quem já tem o cabelo loiro ou que já descoloriu, é 70% que tem que retirar o produto. Ele tem um ácido, não contém formol, mas contém um ácido que vai fazer com que alise os cabelos. Ácido, citrico e ácido. Ó. Já lavei meu cabelo 50%, ó. Bora, então. Vou passar o secador. Peguei aqui. Tchau. Acabei de passar o secador, agora eu vou passar a prancha, olha o brilho, olha o brilho que fica. Esse Botox é ótimo, olha só como que deixa super brilhoso. Minha prancha é da Titanium, Nano Titanium, Babyliss Pro. Olha, ela é original, é um selo, ela é ótima também. Coloquei na 230, não sei se dá pra vocês verem, acho que não. Não sei se dá pra vocês verem, acho que não sei se dá pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês verem, acho que não sei se dá pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês verem, acho que não sei se dá pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês verem, acho que não sei se dá pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês verem. Bom, gente, então esse foi o resultado Do Botox, da Forever, Lys, Cenoura, ó Estou simplesmente amando, gostei muito Ó Deixou meu cabelo super sedoso, brilhoso Adorei Adorei o resultado Ó Adorei o resultado Adorei 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 Obrigado.